Oi gente, eu voltei finalmente, eu sei, faz tempo, mas às vezes a rotina fica louca e não dá pra conciliar trabalho, faculdade e o resto das coisas. Mas agora eu formei! Enfim, agora eu espero que tudo volte ao normal e vamos voltar ao vídeo de hoje então. E voltando ao vídeo de hoje, eu queria deixar claro que eu não tô falando que seus sentimentos não são de verdade. Especialmente porque o meu namorado tá aqui vendo a gravação hoje. É amor? É. Mas o que a gente quer discutir é esse conceito de amor romântico. O que seria o amor romântico e onde estão suas origens históricas? Só isso. Nada de entrar na parte de psicologia, porque aí eu já não posso falar nada. Pra poder discutir um pouco melhor sobre o que nós consideramos hoje romance e como ele foi atribuído especialmente às mulheres, nós precisamos voltar lá no início da Idade Média, na corte da Helena de Octânia, no século XII. Aliás, uma rainha sensacional que merece um vídeo depois só pra ela, mas... Enfim. A coisa é que foi nesse período que surgiu e se popularizou o amor cortês ou amor gentil. E o que seria isso então? Na verdade, não se tem consenso entre muitos sequer se ele existiu fora da literatura. Mas se nós considerarmos que ele saiu dos textos e que foi realmente praticado nas cortes, teremos então o pai do amor romântico moderno. As denominações atuais separam o amor cortês em duas formas. A que tinha como objetivo agradar o marido da dama, encher o ego dele, ao glorificar a mulher, mesmo que ela não fosse lá tudo isso. E havia a segunda forma sobre a qual nós vamos focar o mesmo, que é o caso onde a dama realmente desperta a paixão do jovem cortesão, cavaleiro, trovador, etc. Essa segunda forma seria muito similar ao que nós chamamos hoje em dia de amor platônico, porque muitas vezes os amantes não chegavam realmente a ter um relacionamento carnal. Mas o amor cortês se diferencia em pelo menos dois pontos do amor platônico, porque nele havia atração física, mesmo que esse não fosse o objetivo principal das declarações do homem. E a outra diferença seria que no amor gentil se cantava sobre o amor entre homens e mulheres. No conceito de amor para os gregos, o amor real só poderia acontecer entre dois homens por ambos se encontrarem em pé de igualdade em relação à capacidade intelectual e importância social. Algo que não poderia acontecer entre homens e mulheres. E além disso, o desenvolvimento de relações carnais baseadas em um sentimento mais profundo era algo que os gregos consideravam que levava à loucura, e era característica especialmente da afeminação dos homens, segundo Brandon. A gente já sabia que essa história de que o amor deixa as pessoas loucas é velha, mas agora a gente sabe que os gregos que começaram com essa de que a loucura amorosa e o apego após o sexo é característica do sexo feminino. No amor cortês, esse desejo desesperado, que beira loucura, diferente do que era pregado pelos gregos, é colocado como algo a se almejar, pois ele elevaria a alma dos seres apaixonados. A Diane Ackman diz que os trovadores começaram a abandonar as cantigas sobre guerras e batalhas, substituindo-as pelas canções de amor. E as cortes se encheram desse novo ideal que aos poucos passa a ser visto como perigoso devido à participação das mulheres no jogo de sedução. Eu lembro muito da Lili, uma antiga professora minha da UDESC, em algum período da minha vida eu fiz moda, por isso que eu estudei na UDESC, falando que foi nessa época que a indumentária feminina e masculina começa a apresentar diferenças marcantes na questão de modelagem, porque as mulheres queriam ressaltar a cintura, levantar os seios, e os homens queriam ter os braços e troncos destacados e as pernas também. Há então a revolução em indumentária e na forma de pensamento. Era a primeira vez no Ocidente, desde a safra de lésbios, por favor, inserir uma nota sobre ela aqui, obrigado, que havia uma moral tão amplamente difundida que valorizava as mulheres. Na verdade, o amor cortês as colocava em posição de superioridade, o homem estava submisso às suas vontades e ao peitiço da sua amada. Só existiam qualidades e os apaixonados eram cegos para o seu efeito. Eu não quero ser anacrônica, mas pra ajudar a visualizar o que seria isso, é só imaginar o seu primeiro amor, lá de quando você era criança. Lembra de alguém que você fosse apaixonado quando você tinha uns 10 anos? Você, sabe, era a criatura mais perfeita do universo. Você escrevia pra ela, você pensava sobre ela, e não importava que ela não sabia que você existia, porque você a ama. E você estava disposto a fazer qualquer coisa pelo seu amor e nunca parava de falar sobre ele. Então, e foi esse tipo de amor que se tornou cada vez mais popular na Europa, sendo apoiada na corte da filha da Eleanor, Maria de Champagne. Havia um código contendo regras relacionadas à forma como se deveria amar corretamente. E essas regras se transformaram em crenças que até hoje mantêm-se firmes sobre o que seria o amor. Mas assim, eu vou falar que muitas delas, olha, tipo... Item 2. Quem não é ciumento, não sabe amar. Item 14. Uma conquista fácil torna o amor desprezível, uma difícil o faz desejável. Item 15. Toda pessoa que ama, empalidece-se diante do amado. Se o amor esfria, morre rapidamente e dificilmente retorna. Não há amor além da paixão. Pelo verdadeiro ciúme, afeição de amor sempre cresce. Enfim, enfim, enfim. Continua falando sobre como amantes não raciocinam direito e sobre como o ciúme é importante pra crescer a paixão. Coisas que muita gente acredita até hoje ser verdade em relação ao amor. São cerca de 30 itens nessa lista, e não é à toa que nesse período surgem os primeiros romances, como o Tristão e Isolda. São mais ou menos como se fossem Romeu e Julieta do Mediê. E é a história desses dois que desenvolve toda a literatura ocidental romântica. E ela tá cheia de sacrifício, e ciúme, e dor, e perda, e tudo isso. Ela alimenta essa ideia de que o amor tem que ser difícil, que o amor de verdade é aquele pelo qual você dá a sua vida, e... complicado isso aí, né não? No século 18 e 19, o romantismo na literatura floresce, e tem como constante o fato do amor continuar a ser avassalador. Mas tem alguma coisa nova ali, o sexo. Um novo fator somado à equação do amor perfeito. E não era um sexo, meia boca. O sexo era descrito pela literatura romântica como... Não era só um mapa, era a própria materialização do sentimento. Tinha que ser a melhor coisa imaginável. E daí surge a expressão, fazer amor. Essa soma na equação do amor romântico é um perigo, porque se a literatura incentivava não só o flerte, mas a consumação em si, isso leva ao quê? A doença pras mulheres, é óbvio. Porque sexo fazia com que as damas perdessem o seu valor. E ainda havia a possibilidade de nascerem filhos dessas aventuras. Não havia nada mais perigoso do que a incerteza sobre a paternidade de um herdeiro. Se a dama em questão fosse senhora casada... E por isso que desde a igreja até o Rousseau, de novo, esse cara, passaram a alimentar o amor como uma das bases do casamento. Eles passam a dizer que o amor romântico tinha que ser inseparável do amor conjugal. Mas eles não estavam falando da paixão ou o amor de romance. Estavam falando do amor de verdade. Um sentimento onde deveria se dedicar ao bem maior. Ele fala do amor familiar. Um amor cristão, como o de Jesus Cristo, mais ou menos. Mas que deveria ser direcionado à família e ao marido. A fidelidade seria a prova incontestável desse amor. E asseguraria a legitimidade sobre a prole e a proteção do lar. Ou seja, um tipo de amor especial exigido particularmente das mulheres. Sendo esse mais um reforço ao amor como característica natural das mulheres. Com a evolução dos sistemas sociais e o crescimento do individualismo, passamos a buscar cada vez mais a nossa satisfação como indivíduos. E não aceitamos mais nos submeter a um casamento apenas por comodidade ou pelo bem comum. Passamos a almejar o amor como condição para o casamento. Ao mesmo tempo, as relações se tornam cada vez mais frágeis devido à nossa interação com o mundo à nossa volta. O que passamos a perceber como efêmero, sendo a maioria dos nossos bens e relações descartáveis. Algo que o Bauman comenta em Amor Líquido. Sobre a fragmentação dos indivíduos, as mudanças e as incertezas contínuas. Onde nós passamos a tratar nossos relacionamentos como os produtos que consumimos. O ficar que nós temos hoje em dia seria uma característica desse novo modelo de amor consumista. E ao mesmo tempo que temos as mudanças na dinâmica dos relacionamentos, perpetuamos muitas crenças descendentes do amor portês. Especialmente no que diz respeito ao ciúme e o amor como sentimento de posse. O que torna para muitos de nós incompreensível o conceito de poliamor. Exatamente porque esse vai contra o discurso do que seria normal nas relações românticas produzidas durante todos esses séculos. Mas, voltando ao que compreendemos hoje como amor, eu só tenho a dizer que as relações afetivas na polimodernidade são questões muito mais profundas do que eu tenho condições e tempo de debater agora. Porque entra na sociologia, na psicologia, e eu sou só uma historiadora que acabou de pegar o canino. Que também tá tentando entender tudo isso. Mas se eu posso deixar um conselho amoroso baseado nas leituras que eu fiz pra esse vídeo, é que o amor é um conceito muito pessoal. Mas, em geral, nós dividimos a ideia de que existe um amor que preenche tudo. Todo esse vazio existencial e que, por si só, é suficiente. Não é à toa que a gente vive frustrado e pagando terapia. Porque nós somos ensinados a buscar esses relacionamentos. E eles não existem dessa forma. Por isso que talvez não se saiba se o amor cortês foi praticado de fato. Ele existia na literatura. Como dizem as tatuagens de Caminho Nebrei, amor eterno só de mãe. E nem esse, pra ser sincera. Vale um bom vídeo falar sobre as obrigações do amor materno. Mas, voltando pra esse aqui, vamos buscar relações mais realistas, não é, minha gente? E, ok, vamos terminar com esse momento autoajuda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar sugestões pros próximos roteiros. Se inscrevam no canal e até o mês que vem.